Linda do meu canal Wash Baby, mais uma vez aqui trazendo pra vocês novidades, entretenimento, né? Estou chegando hoje aqui, é dia de Iemanjá comemora-se aqui em Praia Grande a festa de Iemanjá aniversário de Iemanjá, rainha do mar, né? Então, eu tô indo até a estátua agora pra mostrar pra vocês como que é a homenagem que eles fazem pra ela vou virar aqui de costas pra mostrar que eu tô bem perto a estátua já tá ali e eu vou tá indo até lá ai, peraí pra poder filmar pra vocês prazer pra vocês essas novidades que eu vou colocar aqui no canal pra que vocês possam tá conhecendo um pouco da cultura, né? da Umbanda, Candomblé, essas coisas assim que a gente, eu acho muito lindo e tem muita gente homenageando até eu vou também depois fazer uma oração aqui agradecendo já cheguei, olha só a estátua de costas bastante gente fazendo suas oferendas, suas ofertas, né? vou pedir licença pra entrar tô entrando aqui pelo lado direito vou mostrar pra vocês muita alfazema muita champanhe muitas flores ao redor de onde fica a estátua que é a homenagem dela hoje a nossa querida mãe a nossa querida mãe é uma jaca então a gente aproveita pra filmar, agradecer e mostrar pra vocês a graciosidade colocando também a espiritualidade no canal pra que vocês fiquem avar o pessoal trabalhando o pessoal está trabalhando e é isso que acontece no dia do da Iemanjá e a gente coloca pra vocês que quiserem estar conhecendo tem vários centros trabalhando homenageando a mãe Iemanjá rainha do mar e eu tô aqui mostrando pra vocês essas novidades que a gente tem legal pra colocar pro canal pra vocês tá? eu sou o Wash Baby não esquece se você gostar de você colocar aquele joinha no meu canal compartilhar nas redes sociais também no seu Instagram no YouTube pra que outras pessoas possam vir a conhecer a cultura espiritual né? que a gente não pode ser uma pessoa fechada e sim apenas uma pessoa ampla uma pessoa mais aberta uma pessoa que a gente pode estar mostrando tudo pra todos né? então assim valeu a pena eu caminhar até aqui vir até aqui pra mostrar pra vocês que tá cheio de gente e que tudo isso faz parte da fé que move as pessoas que move tudo que envolve a espiritualidade então a gente tem que aproveitar isso e colocar no canal pra vocês estarem a par do que se passa do que se acontece tá bom? então eu deixo aqui um beijo pra vocês eu sou o Osho Deiree do canal não esquece de compartilhar e se inscrever e se vocês quiserem saber mais sobre a história de Manha Manjá que é uma história muito linda que se conta eu não sei contar pra vocês que eu ainda não pesquisei mas eu posso vir a falar pra vocês né? sobre mas como a homenagem é pra ela hoje eu tenho que estar mostrando essa imagem linda que é a imagem da Manha Manjá pra todos vocês é tão lindo gente que não dá nem vontade de parar de filmar sabia? de tão bonito que é de tão espirituoso espiritualístico que é o lugar a sensação a energia que a gente sente é muito forte mas vale muito a pena você vir um dia como esse pra você ver como as pessoas estão ali acendendo velas homenageando outros colocando flores outros trabalhando tem terreiros também espiritualistas que estão de umbanda de candomblé aqui trabalhando e assim eu tô aqui filmando pra vocês verem que é muito lindo que é muito bonito que vale a pena você que me assiste vir até aqui pra conhecer essa cultura linda feliz dia dia manjá um beijo no coração de todos vocês até o próximo vídeo